Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo Júnior e a gira Ed Manson, o meu ano AniRap É, créditos, voz e letra AniRap, Mixmaster, Tech, Editor C Mega, Beatmaker, Beat by Black, Thumb, MS, Dyke Ah velho, eu terminei Stranger Things um dia antes de estar gravando, no meu tico eu tô gravando, foi ontem né Cara, o Ed, meu Deus, eu não vou falar nada né, mas, bora ver Se ele falar, eu falo Que personagem cara, é novo, apareceu agora e eu amei demais, que personagem maravilhoso Deixa o like, se inscreve por favor galera, liga o vídeo lá na descrição, é isso O que vocês irão decidir fazer, ficar em untar ou desistir Se lembre que podem morrer, e que não é vergonha alguma fugir A sociedade é quem define, o que é legal e o que não é Nosso R.P. já incomoda, mas correr atrás de uma bola, é o que te faz popular, e pega quem quiser Sei que já falei isso outras vezes, só que dessa vez é de verdade ter valor Eu vou conseguir pegar meu título em alguns meses, e mostrar meu dedo do meio pro diretor Eu tô com a sensação, que algo foda está chegando 1986, esse vai ser meu ano A gente já se conheceu, mas sei que você não se lembra Pois meu cabelo ainda era raspado, e eu não tinha essas tatuagens tão fodas Espera, a Chrissy se lembrou, mas algo ainda me incomoda O que leva uma garota linda a querer vir cumprir essas drogas Chrissy, 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 responde por favor Chrissy, 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 cada osso dela quebrou Eu fiquei apavorado, tinha alguém ali se mexendo Eu não sabia o que fazer, então eu saí correndo Dessa vez eu não vou fugir Ninguém é luz procurar, esse monstro se esconde Eu sei que me verão como um vilão até o fim Alguém descarrega o mal Está banhada de sangue Isso só não vai acontecer Essa parte é o que ficou E se essa é pra você Eu não vou mais fingir Vou continuar a reação Afinal, prometi Que esse é o meu ano Deixa eu me falar porquê Todos vocês estão aqui Mesmo que eu conte, ninguém vai acreditar em mim Então é verdade O que existe está na merda Nós estamos vivenciando A maldição de velho Nós ganhamos um plano prévio de um mundo invertido Acaba com ele de uma vez Mas Steve, não quero que entenda errado Eu não sou nenhum herói diferente de vocês Eu e o Dunshin somos a isca Vamos atraí-los até aqui Mas não se preocupe, você que vai ser o maior herói no fim Parece até que a minha guitarra Combina perfeitamente pro que vai acontecer É agora, Dunshin Liga na tomada Espero que esteja escutando Essa é pra você Vem! Dessa vez eu não vou fugir Vamos procurar Um desses monstros escondidos Eu sei que me verão como um vilão até o fim Calquecarrega o mal Está ganhada de sangue O solo vai acontecer Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir É porque esse vai ser o meu ano, né? Eu te amo, cara Dessa vez Eu não vou fugir Que isso, velho Ah, Yanny Rapp Não precisava disso Galera Tantos personagens importantes Algumas mortes que eu não senti, né? Porque não era a principal Mas eu não acredito que No último episódio Eu chorei por Eddie Manson Vem! Pronto, eu chorei, cara Acredito E... Que personagem bravo, velho Porque ele começou Eu pensei que ele ia ser tipo o Billy, tá ligado? Eu pensei que ele ia ser um valentão babaca, tá ligado? E... No final, ele Morreu como um herói E caraca, velho Que da hora Ele não tinha um coração ruim, tá ligado? Ele era uma pessoa muito boa Só era lunático, assim Um parafuso a menos Engraçado, né? Gostava de RPG D&D, né? E pra muitos Morreu como um vilão Mas quem sabe A história é morrer Ele morreu como um herói, né? Distraindo os morcegos Cara, que maneiro, cara Nossa, eu gosto do meu Quando eu vi ele Cortando o mensal lá Pro Dustin, né? Eu falei Putz, não acredito, velho Ele vai se sacrificar E é isso, né, velho Dito e feito É, galera Muito bom E é isso, velho Ele rap amassou, cara Esse personagem Eu gostei muito dele, velho Eu jurava que ele ia ficar vivo Mas quando Eu vi ele cortando o lençol Eu falei Já era O herói, né? Ele vai distrair mais um pouco Do morcego E vai ser comido vivo É, infelizmente, né? É isso E o Vecna ainda tá lá, né? Meu Deus da mãe É, galera Mas é isso, galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Pô, som maravilhoso, cara Muito emocionante Esse final, né? Não precisa ver Mas é de mansa Mereceu som desse, velho Muito show, muito show mesmo Que personagem maravilhoso Mas, então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Não se esqueçam aqui no canal Deixem o like, por favor E até a próxima Tchau